Fala galerinha, bora pra mais um vídeo de Double Guys Estou aqui, já comecei a partida Que que é isso? Vambora, vambora, estamos na primeira Foi, deu boa Deu boa Ninguém se qualificou ainda, hein Ninguém chegou Essa fase é bem difícil Pelo que parece Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Consegui Será que a gente vai conseguir, galera? Eu acho que sim Consegui Essa é difícil, hein Essa é bem difícil Mais uma galera conseguiu agora Não sei como essa tropa toda conseguiu Oxe, um caiu lá embaixo Tem que voltar tudo Bora E ai, deu boa Passemos de fase Bora pra próxima, hein Vamos ver Parece que tem bastante pro player, hein Pelo jeito Estão jogando muito bem Qual fase será que vem? Jogo bem divertido Testar suas habilidades aí, ó Eu indico esse jogo Futebol Vixe, futebol No time passado A gente ganhou Partida passada Deu 13 a 5, acho Só que eu tava no time azul, hein Eu carambola O gol O gol O que eu vou fazer? O que eu vou fazer o gol? Não fiz mais Desce Tence Tô dando apoio aqui, ó Ai, ai, ai Não, 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 não Tira, tira Pô zagueiro Boa Vai Peguei a bola Foi Peguei o jeito Agora foi Agora é a minha E aí, fiz o gol Eu que fiz, hein Uh, galera Será que eu consigo fazer esse, galera? Tchau Toma Foi 6 a 1, hein Lá em cima Oita Vamos ajudar a defender aqui, né Bora, 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 bora Ó o gol Ó o gol do Bré Sleep Gamer Eita Bom que se aparecesse Eita Goleiro Foi Agora foi Peguei Peguei a bola Peguei a bola Essa daqui Essa daqui Qualificados Prorrogação Conseguimos Meu time é muito bom Bela jogada Eu vou ficar de zagueiro na próxima que tiver Porque, olha Acho que eu só fiz dois gols Esse mapa é legal Não é difícil, não Eu acho Melhor passar no mais fácil, né Cai Cai E agora, galera? Ah, a gente não conseguiu Mas é isso aí Bora pro próximo Bora, galera Já comecei aqui, ó Vamos ver Vamos ver o que a gente consegue Estamos na primeira fase Bora que bora que bora que bora Essa aqui Essa aqui é bem complicadinha Cheguei sempre do Contrário Eu não vou arriscar, né Agora desse lado Uma galera Joga bem aqui, hein Aí, ó Olha Bastante gente jogando bem Conseguimos se classificar já De primeirinha Terceiro Deu boa, hein Deu boa, hein Galera Esperar a galera Agora Esperar Todo mundo chegar Opa Esse tá bem perdido Aqui Não sabia que tinha Pelos lados Olha, joga bem Conseguiu Esse aqui também não Não conseguiu É, infelizmente Bora Qual será Qual será Qual será a nossa aqui Iremos passar agora Conseguir chegar em primeiro Vamos lutar pra chegar em primeiro Essa, galera Vamos fazer tudo certinho Só não pode ser futebol Block 10 É bem difícil Space Nunca joguei Corra até a chegada Parece ser bem grande A fase Mas vamos lá Poxa Não sabia disso O cara me atrapalhou Isso é difícil, hein Oita Vai, agora vai A gente foi Agora foi Chegou o jeito Ai, quase Tem bem pouca gente Bora que a gente consegue Ah, quase Galera Quase Não deu boa Bora pra mais essa Vamos ver Vamos chegar em primeiro Tem que chegar em primeiro Vamos correndo Aqui é bem pelo meio Todo mundo vai Uma galera Não conseguimos Buguei É muita gente Não pode dar esse pulinho Tá difícil A gente tá por último Agora foi Mas por que que não tá indo Ah, tá Tô mandando Vem tranquilo Não conseguimos Nem na primeira fase Foi complicado Mas já deixa aquele like Se inscreva no canal E pra você que quer ter um canal De muito sucesso no YouTube Link na descrição Você vai gostar Bastante Tá bom Valeu galerinha Até a próxima